Salve, salve galera! Hoje é segunda-feira, dia 22 de janeiro. Eu, Carlos Sáquio, estou aqui na São Paulo, paraquedismo e tem um maluco que vai se jogar lá de cima mais de 12 mil pés de altura. Eu quero estar lá registrando tudo isso para você que está no sofá assistir, beleza? Vamos conhecer esse maluco agora. Olha o brisa aí. E aí, meu jovem? Tranquilão? Tranquilo. Está tranquilo? Ainda bem que você não é mentiroso, né? De quem que foi essa ideia maluca aí? Fala para mim. Foi o meu pai e o meu filho. A ideia foi dele? Sim, foi. E você está realizando o sonho dele, então? Ou ele está junto aqui? É, o sonho mais coletivo. Mas o pai está junto aqui? Ah, o paizão está ali pedindo as instruções. Vê só vocês dois? Sim. E aqui está... Quase não está nervoso não, né? Essa é a mãe? Estou. E ali é o tordeiro, né? Não vai de novo. Logo, logo ele vai também, né? Vai, faz o que vai, né, Lu? Quantos anos? Dez. Ah, falta só quatro. Está pertinho. É isso aí. Então é o seguinte, meu jovem. Chegou lá em cima, olha para essa câmera aqui, sorria, faça a cara de corajoso e finge que está gostando. Está combinado? Sim. Bora lá para cima, então? Bora. Aí, toca aí. É isso aí, ó. A aventura dessa família aqui, ó. Só está começando. Valeu! É isso aí, ó. E aí, jovem, vamos voar? Bora voar. Ae, caramba! Só volta de paraquedas agora, hein? É. É. É, é, é. É, é, é. É verdade, é verdade. É, 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 é. E aí, jovem, que você curtiu o passeio aí? Tá muito bom. Tá legal o visual aí? Tá. Tá muito alto? Tá muito alto? Tá. Então é o seguinte, vai curtindo aí, ó. Daqui a pouco o príncipe vai te falar o que a gente está, beleza? Sim. A próxima vez que eu ligar essa câmera aqui, ó. Vou dar uma forte para os que eu levo, ok? E é mais bonitinho que eu mostro. Fechou? Fechou. Ae, cara. E aí, Paidão? E aí? Dá tudo não? Demais. Bebouco, bonito. Vamos aí. E aí, Paidão? E aí, Paidão? E aí, Paidão? Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, meus jovens? Curtiu? Curtiu. Levanta aí. Recomenda? Recomendo. Melhor que o que, gente? Hã? Aí sim. Toca aí, toca aí. Parabéns pelo salto, pela coragem, pela escolha da escola. Valeu, brisa. Céu, faz com que esse maluco sai do sofá e venha pra cá. São Paulo, paraquedismo. São Paulo, paraquedismo, tá ali a galera toda preparada. Fala aí, Vitor. Beleza? É pai e filho que vai voar junto, é isso? É, é sim. A ideia foi de quem? Aê, todo amarradão. Entendeu o treinamento, Vitor? Sim, senhor. Bora voar então? Bora. Eu sou o Brisa, vou levar o Vitor a soltar de paraquedas na São Paulo, paraquedismo. Bora pra cima, céu de brigadeiro hoje. Eu sou o Brisa. Bora, beleza? Vamos lá? Bora, vamos lá. É. E aí, gente, o Anjo? A hora que quiser bater no carro, já era, hein? Verdade, verdade. É... Ficou fechado? Não há merda. Por enquanto fechado. Agora fechado. E aí, beleza? Pode mais. Pronto. Tchau, Duran. Tchau. Olha a minha loja. 10. Vai a 12. Está aqui na verdade. Vamos para o lado. Está baixo. Um salto pra gente. Um salto. 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 Se der pontura me para que eu paro Ok, vai embora Basta para que eu peguei Ok E aí E aí E aí Conta como foi a aventura Vitor Nossa, foi muito boa Muito insano Sensação de liberdade O tempo todo Na hora da queda Depois que me chegou para a queda Eu tomei um susto Eu não estava esperando Mas depois foi tranquilo Estava tão bom a queda livre, né? Estava Mas tem que abrir 4 mil metros, 200 por hora Mandou bem demais Parabéns pelo primeiro dele Foi nota 10 Valeu, show! E aí E aí E aí Obrigado.